Agora tá tudo certo. Agora tá tudo certo. Podemos arrebentar. Com certeza. A boca do balão. Muito. E aí, você grão de volta no shopping. Ah, primeiro lugar. Top. Pra você, planeta, pra você ir fazendo as contas, você vai economizar com certeza, certo? Com certeza, absoluta. Acabei de abaixar os preços. Acabou de... Ó, não é mentira não, ó. Não é mentira não, ó. Tá vendo? 239, 199. 295, 229. Você vai ver já já, a gente já vai falar pra você. Vamos começar falando de um Pentium 2 350. Fique à vontade. Tem até um sapinho aí pra você. Tem esse aí, um fabricado. Ele vem com 32 MB, HD de 4.3, multimídia 40 velocidades, fax modem 56K, Windows 98 original, monitor 14 polegadas. Quanto vai sair esse aí? À vista, ele está saindo R$ 2.049. Pode ser parcelado? Em até 13 vezes. Em até 13 vezes pra você. Tá anotando aí? Então anota o telefone. São três lojas, já já a gente fala mais pra você. Tá, scanner, 9.600 TPI. Tem esse aqui, ó. Minipa. Custava quanto? 219. 219, vai sair a quanto? Shop Tour 199. 199, vem correndo que pode acabar, tá? Impressora Xerox, essa é a 3C. Isso. Quanto custava? Vai, eu quero saber quanto custava. 295. Quanto custa agora? 229. 229, só tem 18 unidades. Aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui. Acabou, você não vai chorar depois. Então vem correndo, só tem essa pilha aqui, certo? Exatamente. De segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, no sábado das 9h às 18h. Domingo, tem que pegar aquele sueldo de norte e tal. De segunda a sexta. Segunda a sábado, eles estão esperando você. Na rua Vargem Grande, 14, tá o teu apelo, telefone? 218-4443. Luiz Inácio de Anhemelo, Avenida Professor Luiz Inácio de Anhemelo, número 1526. Exatamente. O telefone é lá 69150299. Vou deixar você falar o endereço de Santana. E Avenida Brasília, em 1956, o telefone 2998877. Toma pra você? Joga, 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 MC Group. Pode vir.